Você já observou que na tristeza o tempo demora a passar, mas na alegria escorre depressa? O tempo flui da mesma maneira nas duas situações. Interessante isso, né? É que é você que o sente de um jeito ou de outro. Na tristeza você sofre e se preocupa com ela. Preocupação demanda esforço. Esforço requer atenção. Na atenção, detém-se a observar o tempo. Daí sentir que ele não passa. Na alegria não há preocupação, nem esforço ou atenção para o tempo. Com alegria os seus dias são mais rápidos e felizes. Observe a vida. Observe você e tudo aquilo que você sente. Aproveite seu tempo da melhor forma possível.